Bom dia, uma manhã bem viva pra você, você que está aqui em todo o território brasileiro, mas também um abraço especial a quem está além mar, toda a Europa, norte da África, médio oriente, que nos acompanha pelo nosso sinal, que sai diretamente lá de Fátima, Portugal, um abraço a todo o povo português, o povo italiano, espanhol, o nosso querido povo aqui mineiro, de Belo Horizonte, uai, sou, já estou começando a ter o sotaque mineiro, hein, gente? Ai, meu Deus do céu, não vai fazer nem uma semana que eu cheguei aqui, já estou ficando mineira, mas é um povo muito bom, um povo acolhedor, que alegria poder entrar na sua casa nesse dia, levar a paz do Senhor, nós estamos no tempo que estamos chegando no verão, o tempo que nós estamos mais no calor, entramos no horário de verão, né, 10 estados do Brasil, também o Distrito Federal teve que adiantar uma hora no seu relógio, não é? E você, já acostumou com esse horário? Você já acostumou com esse calor que muitas vezes nos incomoda, tira a nossa paz, nos deixa dormir tranquilamente como nós estávamos dormindo? É uma adaptação lenta e quando a gente está começando a acostumar, acaba o horário, né, gente? Mas como que você vive tudo isso? Como que você vive essas intempérias da vida, né, como esse horário de verão que vem nos incomodar, os problemas, as situações, o calor? Eu sinto muito calor, transpiro demais, tanto que aqui o ar-condicionado tem que estar no último e mesmo assim eu fico toda transpirada, graças a Deus, mas como que eu tenho feito, lutado também neste tempo, principalmente nesse horário de verão que eu não acostumei ainda, né, levanto com muito sono, né, levanto, meu Deus, me dê forças, me dê ânimo para poder transmitir essa alegria, transmitir essa paz para quem está em casa, porque você precisa, você merece o meu sorriso, a minha alegria, você não merece a minha cara fechada, a minha cara triste. Nosso fundador, Monsenhor Jonas, ele traz uma bela frase de Dom Bosco que diz, o problema é meu, mas a minha cara é do outro, então você não merece a minha tristeza, o que eu sofri, o que eu passei durante a noite, se eu não tive uma noite mal dormida, né, tive um sonho ruim, você não tem culpa, não é? Então assim, você precisa sim, é da minha alegria, é da minha melhor cara, e como que muitas vezes eu vivo isso? Na vida de oração. Por isso eu quero perguntar para você, qual é a oração que te sustenta? Qual é a oração que acompanha no seu dia a dia? Eu não ponho meu pé no chão ao levantar da cama, antes de rezar a consagração à Nossa Senhora. Você já deve ter percebido que eu sou muito devota de Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora de Fátima, uma devoção que trago desde criança, né, meu pai que trouxe de Portugal uma imagem de Fátima, e nós rezávamos o terço em família, diariamente, né, então assim, eu fui crescendo nesse ambiente, e depois, passados uns anos, eu fui morar em Fátima, né, fui abrir a casa da Canção Nova em Portugal, em Fátima, onde eu estive 10 anos, né, vivendo também, bebendo dessa espiritualidade mariana tão forte que é Fátima, da espiritualidade, da mensagem de Fátima, a oração de reparação, de conversão dos pecadores, de oferecer, né, uma dor, de oferecer uma dificuldade em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Então, muitas vezes, é essa oração que me sustenta, e também o meu grande companheiro, o meu grande amigo, é o Espírito Santo. Eu aprendi também com uma irmã de comunidade, a Banúzia, o Espírito Santo, a rezar a consagração ao Espírito Santo, também rezo o fim de Espírito Santo, e depois consagro ao Espírito Santo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, para que toda a minha atitude seja conduzida pelo Espírito Santo. Que muitas vezes, a nossa humanidade quer se rebelar, a nossa humanidade quer agir, quer responder, mas neste momento, é o Espírito Santo que precisa agir, precisa falar por nós, porque senão nós vamos só trocar os pés pelas mãos, vamos falar errado, vamos discutir, não vamos estar agindo de uma forma que agrada o coração de Deus. O Espírito Santo, ele é esse, que nos ensina a nos viver conforme a vontade de Deus, agradar o coração do nosso Deus. Por isso, eu quero perguntar para você, eu vou estar hoje acompanhando, viu gente? Hoje eu vou estar acompanhando o Facebook, facebook.com.br manhaviva. Eu quero que você escreva aí, qual que é a oração que te sustenta? Qual é a oração que te acompanha ao longo do seu dia a dia? Aquela oração que você, eu não saio de casa antes de rezar, ou assim, eu já levanto, rezo, né? Muitas vezes, eu chego aqui na TV, vou para o camarim me preparar, e vou orando ao Espírito Santo, orando no Espírito, pedindo que Ele me dê sabedoria, Ele mova o meu coração a falar aquilo que Deus quer que eu fale, a transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita, para que eu não fale só da boca para fora, mas que eu fale do coração. Isso é o mais importante, que eu passe para você aquilo que eu vivo. Não é uma coisa desencarnada, não é uma teoria, mas é uma vivência. Aquilo que eu vivo, eu quero partilhar com você, meu amigo, minha amiga, você família Canção Nova, e já quero agradecer a você, você família Canção Nova, que nos ajuda diariamente, mensalmente. É graças a sua colaboração, que nós estamos aqui, podemos levar até você essa evangelização. Deus lhe pague, família Canção Nova, como diz em Portugal, um bem haja. Que Deus abençoe você e a sua família, e dê em dobro, em triplo, aquilo que você faz pela Canção Nova. Somente Deus, somente o céu pode lhe retribuir e pagar tudo que você faz por nós, principalmente a sua oração, que é o nosso sustento. E hoje, gente, eu preciso abrir este programa, porque o tema é a oração que nos sustenta, mas temos a culinária, também temos o artesanato, tudo isso para trazer para você, para você aprender ainda um pouco mais. Bom dia, até falei um pouquinho com ele em francês. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Uma alegria tê-lo aqui. Igual, eu também agradeço e desejo boas-vindas para você aqui no Manhã Viva. Obrigada. Para mim, pessoalmente, uma alegria participar deste projeto com vocês. E enquanto empresa, cozinha vitrine, uma honra. E me coloco à disposição para a gente seguir adiante nisso aí. O Felipe é da Cozinha Vitrine, um dos nossos parceiros que está aqui conosco sempre. Nós já demos umas risadas aqui, a gente falou que ainda vai rir, viu, gente? Porque ele é da minha linha, gosta de rir. Graças a Deus. Daqui a pouquinho, nós vamos estar aí fazendo um lanchinho, né? Um lanchinho para as crianças. Nós tivemos aí no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças. Então, o Felipe vai estar nos ensinando a preparar um lanche bem nutritivo, bem gostoso e bem prático para as crianças. Bem gostoso e divertido. Até daqui a pouco, viu, Felipe? Muito obrigado. Mas também aqui está comigo, Andréia Rezende, artesã, nossa amiga também, amiga da Canção Nova. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Rosa. Que alegria também estar aqui com você. Eu agradeço. E Andréia vai estar fazendo a bonequinha aromatizada, né, Andréia? Isso, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Gostaria também de te dar as boas-vindas, né? E falar que, assim como a Verônica, você pode contar comigo, sempre precisar. Vamos chegar aqui mais pertinho da Andréia, dar um abraço, né, Andréia? Nossa companheira de missão, de trabalho. E, Andréia, como que você vai fazer essas bonequinhas? Então, é uma bonequinha aromatizante, como essas daqui que nós vamos fazer hoje. Eu vou precisar, para isso, de tecido, né, um tecido de algodão com um círculo em 20 centímetros de diâmetro, tira bordada de 2 centímetros de largura, 20 centímetros de tira bordada, a bonequinha, o rostinho da bonequinha de louça, o sagu, um copinho de café, manta acrílica e lacinhos e meia pérola para estar enfeitando a bonequinha, né? Ô, Andréia, é o seguinte, esse tecido aqui, ele, conforme a pessoa quiser, pode ser qualquer tecido, né? Sim. De algodão, precisa ser de algodão. É mais gostoso trabalhar com algodão, eu prefiro, mas pode ser qualquer outro tecido. E essa fita aqui a gente encontra em qualquer loja de aviamento? Qualquer armarinho, em qualquer loja de aviamento, você encontra. E a cabecinha da boneca? Em casa de artesanato também é muito fácil de encontrar, o sagu em supermercado, né? A manta acrílica também, em casa de artesanato, é muito tranquilo de encontrar. Então, passando um pouquinho para você que está em casa, aqui a gente tem um tecido, 20 centímetros de tecido, Isso, um cortado, redondinho. E como que você faz para ficar redondinho assim? Ah, então, eu faço um molde primeiro, né? E aí eu risco no tecido e depois corto. Certo. E aí a gente vai fazer com esse tecido, então, um grande fuchico, né? Eu vou fazer esse ponto aqui de alinhavo, né? Durante toda a volta do tecido. Certo. Isso aqui as pessoas também podem fazer, né, Andréia? Para também ser um lucro, um dinheiro que entra em casa, né? É verdade, uma ajuda. Você faz esses artesanatos também para vender? Faço. E vende bem? Vendo, vendo bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, você que está em casa é o meio, né? Também de... É. Depois que a gente costura ele todo, né, alinhavo, nesse ponto alinhado, é só puxar que ele vai franzir. Aham. É? E aí eu já tenho aqui, ó, o meu fuchico. Fica tipo um fuchico, né? Exatamente. Olha que bonitinho. E aí eu vou, então, abrir um pouquinho, tá? Para colocar o sagu. Olha, gente, o sagu, que é o que a gente come, né? A gente vai colocar na bonequinha. É, eu coloco só um copinho de café para dar um pezinho. Depois eu vou colocar a manta acrílica, né? A manta, ela tem uma quantidade? Eu corto normalmente 20 centímetros de manta e a gente rasga ela toda para ela ficar assim, bem fofinha. Então, tudo 20 centímetros, né? É. Vamos deixar assim esse número, né? Isso. Depois que eu coloquei, então, a manta acrílica, eu vou apertar e encaixar aqui, então, a minha... A cabecinha, tá? Aham. Aí eu vou... Amarra. Isso. Andréia, enquanto você faz aí, a gente pode ir conversando um pouquinho, né? Como que é a oração? Que oração que te sustenta, que te acompanha ao longo do seu dia a dia? É, eu tenho que chamar o Espírito Santo por todo dia, então, é vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Então, é como eu, né? É verdade. E eu rezo muito o Pai Nosso também, que eu acho que é a oração que o nosso Pai nos ensinou. Isso mesmo, é o que nos sustenta. Isso. E quando você tá passando também, você já teve experiência de estar vivendo momentos difíceis e sentir essa oração que ela veio em seu auxílio, te mostrou o caminho certo, como que você prosseguiu? É, sim, é... Na verdade, quando a gente chama o Espírito Santo, a gente clama o Espírito Santo, ele vem, né? E aí, isso fortalece, isso dá força. Mesmo nas dificuldades, a gente consegue superar, né? Quero dizer também, agradecer, porque a André, ela é sócia da Canção Nova. Como eu agradeci já nos inícios do programa, ela é uma das pessoas que contribui imensamente com a Canção Nova. Sim. E como eu agradeci, também quero agradecer pessoalmente, Deus lhe pague, por tudo que você fez e faz pela Canção Nova. Ah, é um prazer, porque assim como eu vivi, né? Vivo a Canção Nova e fui, na verdade, agraciada com essa graça de ter, de ter, de participar disso, eu acho que todas as pessoas, né, tem que, merecem e devem ter, né, essa oportunidade. Isso mesmo. Eu quero aproveitar, falar também que a André tem um Face, você pode estar entrando no Facebook da Andréia, que está também olhando outras dicas de artesanato, né, Andréia? O Facebook dela é Andréia Rezende Artesanatos. Facebook.com barra Andréia Rezende Artesanatos. E aí você pode estar olhando outros artesanatos também que a Andréia, e se a pessoa também queria tirar dúvidas, né, Andréia? Pode estar mandando uma mensagem para você. Sim. Com certeza você vai estar respondendo, né? Com certeza. Então vamos terminar aí a nossa bonequinha. Bom, então depois eu vou fazer a mesma linhava na tira bordada, né, e aí eu vou puxar para me franzir e vou colocar em volta do pescocinho da boneca, então, para fazer um babadinho aqui. Olha que bonitinho, gente. É muito simples, né, Andréia? Aham. Muito fácil, rápido de fazer. E aí eu dou uns pontinhos para prender esse babadinho. Aham. E o... Ele era o matizado, né? Sim. Depois você vai pôr um... É, aí você pode colocar a essência da sua preferência, né? Tem gente que gosta de colocar essa bonequinha dentro do armário. Aham. Então coloca a essência, o perfume que já usa. É, eu trouxe uma aqui, na verdade, 2ml é o suficiente, né? Uhum. Então eu dei os pontinhos, prendi então a tira bordada em volta. Tá. É. E aí como que você coloca a essência aí dentro? Põe aonde a essência? Então, eu coloco numa seringa, tá? Uhum. 2ml é o suficiente e eu a vou aplicando na bonequinha por toda a sua extensão. Olha, gente. Fica um pouquinho. Que interessante, ela toma a injeção, a bonequinha. Tadinha da bonequinha. Mas tem que tomar a injeção, né? Essa injeção é boa, é para ficar perfumada, né? Não é? Vai ficar cheirosa. Pois é, né, tadinha. Mas tem que aplicar, viu, gente? Mesmo que dá dó da bonequinha, mas tem que aplicar essa injeçãozinha nela. Se não, não entra o perfume aí. Isso. Bom. E aí, aqui, agora a gente cola uma pérolazinha aqui, ó, na cabecinha dela, para ficar bem bonitinha. E um lacinho de fita aqui. Uhum. No babadinho. Gente, já está finalizando aqui a nossa bonequinha. Ela já colocou uma pérola na cabecinha dela, olha que gracinha. E agora, está colocando um lacinho com cola. Essa cola é uma cola própria para artesanato, né? Sim, é uma cola universal de artesanato. Ela chama cola universal, né? Você também acha em qualquer casa de produtos para artesanato. E a bonequinha já está pronta. E a bonequinha ficou pronta. Olha que belezinha, gente. Ela está tão perfumadinha, ó. Ela tomou uma injeçãozinha, viu? Mas ela está perfumada. Terminamos aqui a nossa bonequinha aromatizada, que você pode estar fazendo para vender, para dar de presente, até para evangelizar, né? Isso pode transformar em evangelização pela canção nova, né? Isso mesmo. Para vender e ajudar o projeto da Emi Almas. Isso mesmo. Andréia, Deus lhe pague. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-la. Prazer foi meu. Mas nós vamos ter que chamar um intervalo, mas daqui a pouco eu quero voltar. Eu vou voltar com o Felipe Leroy falando um pouquinho do lanche para as crianças. Ele vai mostrar como fazer um lanche delicioso e nutritivo para as crianças. Espero você, viu? Até já. Louvado seja o teu nome. Louvado seja Deus. Estamos de volta aqui em mais um Manhã Viva. Uma manhã bem viva para você. Você está vivendo bem esta manhã? Está viva mesmo ou está morto? Vamos viver, né, gente? Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Com Deus nós tudo podemos. Em Deus tudo pode. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu estou aqui num cantinho especial. Quero falar dos livros que a Canção Nova oferece para você, produtos de evangelização. Como tantas pessoas foram resgatadas pelos produtos da Canção Nova. Nós temos aqui o livro, como eu já falei ontem, vou falar hoje também. Mais tarde eu vou ler um pouquinho aqui da poesia do livro do meu irmão Shair Raimani, Refletindo em Deus, Versos para Rezar. Ele é um poeta, então ele fez poesias que ajudam a rezar. É muito bom, gente. Eu estou fazendo essa experiência, convido você também. Nós temos também Ser Mulher, a luz da Bíblia, da Ângela Abdu. A Ângela Abdu também que ela ensina para nós, ela escreve como nós mulheres, sermos mulheres de Deus. Mulheres segundo a palavra de Deus, né? Também do nosso querido padre, Mário Bonatti Salesiano, grande amigo da Canção Nova, do Monsenhor Jonas Abib. Tem uma história muito forte com o nosso fundador. E ele escreve, o que penso da vida do mundo e de Deus, lendo a vida do trem da minha história. Também a Ângela Abdu que fala mães que oram pelos filhos. Ela escreve também esse movimento das mães que oram pelos filhos, que é muito forte. Inclusive também vai ter aqui, na nossa casa em Belo Horizonte, esse encontro. E também o livro Gotas de Fé e de Esperança, do nosso irmão de comunidade, Adailton Batista. O Adailton, ele fez uma coletânea, né? Ele pegou várias mensagens do Monsenhor Jonas Abib, né? Ele usou toda vez uma compilação e fez esse livro para nós estarmos lendo, rezando. É gotas mesmo, gente. É gotinhas de fé e de esperança, mas é aquela gota necessária para o seu dia. Então tudo isso você pode encontrar pelo loja.cancionova.com e adquirir também numa loja da Canção Nova mais perto de você. Mas eu quero mandar um abraço, gente, especial para todos que estão me acompanhando pelo facebook.com.br Manha Viva. É, eu perguntei, né? Qual que é a oração que te sustenta? E aqui umas pessoas estão me respondendo. A Valéria Araújo diz, bom dia, eu sou de São José dos Campos e eu consagro meus dias e o da minha família para Nossa Senhora de Fátima. Olha, muito bem, são os dois devotos de Nossa Senhora de Fátima. Confesso que preciso orar mais. Na maioria das vezes eu rezo o Salmo 37, versículos 5, 6 e 7. Sinto-me muito confortada e sustentada no meu dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Um abraço, Valéria. Obrigada por partilhar sua vida de oração. A Ivoneste também diz que a minha primeira oração é bom dia, Espírito Santo. Consagração à Nossa Senhora, oração ao anjo da guarda e a São Miguel Arcanjo. A Ana Isabel diz, o credo e peço ao Senhor Deus para tomar a frente da minha vida e da minha família. A Lidiane diz que a oração dela é a de Jesus misericordioso e ao Arcanjo, São Miguel. A Carla Vinhal, ela diz, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntinhos hoje? A Janaína Zanata, ela diz, peraí, gente, que saiu aqui, mas eu vou entrar de novo, tá? A Janaína Zanata, ela diz, bom dia, Deus abençoe pela sua partilha e irmã. Obrigada, como é bom buscar a oração sempre. O Espírito Santo, maravilhoso amigo. Ela falou, estou costurando, fazendo arte em casa e acompanhando a canção nova que eu amo. Sou de Votorantim, São Paulo. Um abraço, Janaína, um abraço ao povo de Votorantim. Ela também é uma artesã, né? Também quero mandar um abraço para a Cidinha Diniz, que é de Ourinhos, no estado de São Paulo. Que ela diz que a oração dela é o Pai Nosso, a Ave Maria e o Vim de Espírito Santo. E é o Anjo da Guarda e também a Salve Rainha. Na verdade, ela falou, toda oração que vem no coração, ela vai rezando ao longo do seu dia a dia. Eu quero também lembrar, gente, que a canção nova, a espiritualidade da canção nova, é o trabalho santificado e a oração, o ritmo da vida. O que é a oração, o ritmo da vida? Nós, durante o nosso dia a dia, estamos trabalhando, fazendo alguma coisa. Paramos alguns momentos, falamos, Senhor, ajuda-me nesse trabalho. Espírito Santo, vinde em meu auxílio, vinde em meu sustento. E muitas vezes, quando nós temos, tiramos um tempinho do nosso dia, os nossos tempos fortes, nós paramos para ir na capela, fazer a nossa adoração a Jesus, Eucarístico, rezar também o nosso terço, fazer o nosso estudo da palavra, graças a Deus. Na canção nova, nós aprendemos também o trabalho santificado. Quando eu estou trabalhando, como eu estou agora, estou aqui trabalhando, apresentando um programa, eu preciso estar em oração e colocar também todo o meu trabalho, todo o meu dia em oração. Então, eu convido a você também a fazer essa experiência, que é muito boa, que é muito bonita e que nos faz crescer. Mas eu estou aqui aguardando ainda a sua participação no facebook.com.br manhanviva. Mas eu vou chegando aqui para a nossa cozinha, gente. O Felipe já está cansado de esperar aqui. Fiz ele esperar, né, Felipe? De nada, é uma alegria te ouvir falar, muito bom. Ô, Felipe, mas eu falei que era um lanche nutritivo. Aí você falou que não, que ele é meio engordite, né? Ele é mais gostoso do que nutritivo, né? Essa questão de nutritivo vai muito dos hábitos, né? Mais do que aquela coisa pontual. Mas a ideia... O que você vai fazer? A ideia dessa receita hoje é a gente, ainda no mês das crianças, buscar ir com coisas que a gente tem comumente em casa, como pão de forma, presunto, né? Uma farinha de trigo, um pedaço de queijo. Você, junto com a sua criança, preparar algo junto na cozinha, que é um momento de comunhão. Interagir com a criança. Super, super. E aí a ideia é a gente fazer um canelone com o pão de forma. E aí a gente vai empanar isso numa farinha saborizada. Meu Deus! E vamos fritar de forma com que o queijo fique derretido e bem crocante. Você vai transformar o pão de forma, gente, num canelone. Essa é a ideia. Eu amo canelone. Aliás, minha mãe é de família italiana e ela fazia massa em casa. O macarrão, a massa do canelone, a massa de pizza. Até hoje a massa de pizza integral, ela faz em casa. Pão integral também, eu também faço. Ainda vou fazer aqui no Manhã Viva, viu, gente? Porque é de um pãozinho integral, uma pizza enrolada. Então, assim, eu gosto muito de massa. Que delícia. Que é um perigo, né? É, tem que ter cuidado com esse carboidrato. De verdade, a gente sempre tem. Mas é uma delícia, né? Mas é uma delícia. Não podemos deixar de falar que é muito bom. Com parcimônia, tudo pode, penso eu. Isso mesmo. Mas vamos lá, Filipe. O que você vai usar nesta receita? Então, vamos lá. Ela é muito simples e dá para as crianças poderem trabalhar junto com os pais. Na realidade, a gente, quem quiser, corta aqui as pontinhas laterais do pão para ficar melhor. E a gente pega um bolo. Quanto de pão de forma você vai usar? Bom, na realidade, cada fatia, ela dá um canelone. Então, é o que você tiver. Tá. Aqui a gente vai fazer, à medida que der tempo, né? Para a gente alimentar a nossa família. Aí você vai precisar do pão de forma. Do pão de forma. Presunto. Do presunto. Queijo. Queijo mussarela. Queijo mussarela. Outro que você tiver em casa. Vamos utilizar uma farinha de trigo e uma farinha de rosca temperada que a gente está utilizando aqui. Aham. É... Para poder empanar o nosso canelone. Então, o processo é simples. A gente vai... Eu vou dar uma passadinha para cá, Filipe? Nós vamos abrir o pão e vamos dar nele uma amassadinha. Muito legal assim. Gente, o pão vai ficar numa massa bem fininha. Vai. Nós vamos colocar um pedacinho de queijo bacana. Aqui. Vamos colocar uma fatia de presunto. A gente acerta e a gente vai enrolar. Uhum. E também que nós vamos fechar ele. Nós vamos pegar uma clara e vamos dar... Também usa uma clara. É. Para a gente poder colar ele aqui, ó. Nossa, então a clara serve como cola. Serve como uma cola. Ô, Filipe, como que você vive? Conversando um pouco. Como que você vive esse tempo de verão, hein? Esse horário de verão. Você já acostumou? Eu já. Eu, como você, sou uma pessoa que transpiro bastante. Tá percebendo. Normal. É. E o horário de verão, para mim, não é ruim, não. Eu gosto. Eu me acostumo rápido. É? Eu já tenho o hábito de levantar cedo. É uma hora mais cedo só e, na realidade, eu penso no ganho do dia em si. Mas aí você também dorme cedo? Na realidade, eu durmo tarde. Mas isso não é o problema. Eu não tenho muito esse pesar, não. Mas daí você vive bem o seu dia. Vivo super bem o meu dia. Porque tem gente que se não dorme bem, aí passa o dia meio mal. Eu, se eu não tenho... Não durmo bem à noite, às vezes eu passo o dia meio assim, meio sonolenta, meio desanimada, né? Sem aquele ânimo para trabalhar. É saco de sombra, né? Pois é. Que chama. Pois é, não. Eu passo bem. Eu gosto, eu levanto cedo. Como você também, faço a minha oração. Então, agradeço a oportunidade de mais um dia. Qual a oração que você faz? Eu sou muito do Espírito Santo. Então, eu converso com Deus de uma forma muito informal. Rezo muito o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, rezo o credo. Mas eu converso com Ele muito com o meu amigo. Muito o meu chapa, é. E Santa Teresa d'Ávila, grande mística, mestra de oração, ela fala que a oração é um trato de amizade com Deus. Total. Né? Você, como a gente conversa com um amigo, que a gente fala das nossas intimidades, que a gente fala daquilo que a gente vive, a gente fala sem medo, né? A gente se abre, se entrega ao amigo e fala tudo o que a gente está vivendo. É confortável. É assim que a gente precisa falar com Deus. Total. Né? Sem medo, né? Nos entregar a Deus, falar daquilo que a gente viveu, o que foi ruim. Daí, muitas vezes, você fala, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa situação. Muitas vezes, ser bem sincero com Deus. E Deus gosta disso. Eu penso nisso também. Da nossa sinceridade. Isso é o que liberta. É a minha sensação de estar livre para fazer as coisas, poder me comunicar, é ter essa paz de conversar tudo com ele, pedir desculpas pelas minhas falhas, agradecer, sobretudo, a oportunidade e, acabou. E, muitas vezes, é isso que nos dá alegria, né? É. E nos dá força para a gente lutar e viver aquele dia, né? Coragem, é. Coragem. Porque tem dia que você fala assim, ai, estou cansado, vou desistir. Aí ele vem e fala, que nada, você já veio até aqui, vamos mais um passo. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É, né? Só mais um pouquinho. Daí, amanhã, ele fala, de novo. De novo. Só mais um pouquinho. Aí, quando a gente vê, a gente já viveu um, dois, três, uma semana, um mês, um ano, já foi e a gente está lá na rua. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom isso tudo aqui. Bom. Então, vamos lá. Em oração, porque, sabe que eu brinco muito, no bom sentido, de que a cozinha, ela é um ambiente para a gente comungar, né? Então, é um ambiente onde a família se encontra, as pessoas discutem seus dilemas, fazem as suas pazes ali. Mas é um ambiente super rico, né? Eu acho que tem muita presença do Divino Espírito Santo na cozinha. É mesmo. E também é um momento ali de você também colocar amor, né, Felipe? Você está ali cozinhando, você faz com amor, né? Coloca ali seu amor, sua doação. E as pessoas que vão também se alimentarem, elas sentem isso também. Senta que foi feito com amor, que foi feito com carinho, que foi pensado nelas, né? Isso é muito importante. E, para mim, eu gosto também muito de cozinhar. E eu acho que a cozinha é uma terapia. A cozinha tem até, eu já vi uma vez no Facebook, a cozinha-terapia. Pessoas que vão para a cozinha como uma terapia. Até mesmo os médicos, né, orientam algumas pessoas a irem para a cozinha, fazer um bolo, fazer um lanche, né? Pesquisar. Na internet, hoje tem tantas receitas, né? Demais. Eu acredito nisso, porque quando a gente cozinha, você entra num processo de concentração, né? Você consegue orar cozinhando e você foca, né? Então, é uma coisa que realmente faz uma higienização mental e funciona como terapia. Muito interessante. Ô, Felipe, mas nós vamos ter que chamar um intervalo e terminar no terceiro bloco esse nosso canelone. Maravilha. Mas quero que você olhe ali para aquela câmera e você chame o intervalo. É? Para mim, vai. Então, já, já estaremos de volta aqui como guloseima para trabalhar com as crianças em casa e aproveitando esse mês de outubro ainda. Vem com a gente no Manhã Viva. Mais um... Mais uma Manhã Viva para você bem especial. Nós estamos aqui hoje falando sobre a oração. A oração que nos sustenta. E eu estou perguntando também para você, estou esperando a sua participação aqui no Facebook, qual é a oração que te acompanha? Qual a oração que você faz ao levantar, ao longo do seu dia a dia, quando você está precisando, num momento difícil, de situações difíceis que você precisa resolver? Então, a Andréia, nossa artesã, já fez uma bonequinha aromatizada para você ter em sua casa, para você poder vender, também para você dar de presente, né? E também aqui, a culinária hoje é com o Felipe Lerroa, que é da cozinha vitrine. Olha, já está vindo dando branco, está vendo? É cozinha virtual, não é cozinha vitrine. Cozinha vitrine, nesse mundo virtual. A cozinha vitrine, nesse mundo virtual. E o Felipe está fazendo aqui, gente, um lanchinho para a criança. Eu falei que era um lanche nutritivo, mas pelo que eu estou vendo aqui, não tem nutritivo não, viu, gente? É meio engordade. Nada. Mas é bem gostoso, viu, gente? Faz bem. As crianças ainda podem comer esse tipo de alimentação, né? Só a gente que já está mais adulto, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas de vez em quando, com moderação pode, né? Com moderação pode tudo, penso eu. Como um cozinheiro, a gente fica muito vulnerável, né? É. A esse processo da alimentação, porque tem muito acesso, tem muito estímulo. Mas eu vou te falar que dá para fazer o controle. Nossa. E como que você faz isso para se controlar nas coisas gostosas que você vê? Oração. Oração. A oração te ajuda? Demais. Me livrar e me der essa tentação. Ô, gente, eu tenho que começar a rezar assim, livrar e me, Senhor. Porque, olha, aqui em Minas Gerais, não é por nada não, mas eu acredito que aqui em Minas, é um dos lugares que é uma das... A comida mineira é uma das melhores alimentações, a comida que tem no nosso país, não é? Olha, é demais. Eu, particularmente, sou muito fã da comida mineira. Já tive a oportunidade de estar em vários lugares, né, cozinhando a comida mineira e ela realmente encanta as pessoas. Nós temos uma diversidade muito grande, né? Uma opção muito grande. Você já foi para fora do Brasil também? Sim, já tive na Espanha e já tive na França, tanto estudando quanto trabalhando com cozinha. E vou te falar que as nossas técnicas culinárias são muito apreciadas lá fora, pela diversidade com que a gente desenvolve. Então, Leroy não é à toa, né? Não, Leroy... Esse nome Leroy, gente, é de cozinheiro francês. É chique do mundo. E é de verdade, né? É nome comercial. É de verdade, é de família. É de família. Ô, Felipe, mas vamos passar novamente os ingredientes. Vamos demais. Você vai usar pão de forma, a quantidade que você quiser, né, Felipe? Fica a critério da pessoa, o número de canelones que ela vai querer fazer, que cada pãozinho, cada fatia será um canelone. Presunto, mussarela... Depois você vai usar uma farinha aromatizada. Exatamente. Onde se encontra essa farinha aromatizada? Eu nunca vi. Na realidade, a gente fez ela. Você... Eu peguei um pouquinho de ervas secas que tinha, um pouquinho de sal e peguei uma páprica e misturei, por isso ela ficou com essa cor e dá um tempero diferenciado, né? Você já ouviu falar das ervas finas da França? Sim, ervas de Provence. Ervas da Provence. Ervas de Provence, sensacionais. Ervas de Provence, você usa? Uso, uso sempre. A gente está sempre lá na Cozinha Vitrine, o que a gente busca é a redução do sódio. Reduzir o consumo de sódio, que agora é até uma lei, né? Tirar os sais de cima das mesas dos estabelecimentos. E com isso a gente usa muitas ervas. Então, uma dica muito legal, inclusive, é você... Para a quantidade de sal que você tiver, por exemplo, para 50 gramas de sal, você coloca 50 gramas das ervas de sua preferência. Isso consideravelmente irá diminuir o seu consumo de sal. Então, automaticamente as ervas, junto com o sal e o calor na comida, ela tem um poder de aromatizar muito grande. E sacia o sal. Vai colocar o sal, né? Mas não vai colocar na quantidade que iria colocar, né? Demasiada. Você vai usar menos, por consequência. Bom, aqui não sei se você está, né? Você reparando que eu estou fazendo o seguinte. Estou fazendo o canelone, depois eu passei ele na farinha de trigo, passo ele aqui no ovo e passo ele aqui novamente nessa farinha aromatizada. E o que você colocou para dar essa corzinha laranjada? Na farinha? Eu coloquei páprica. Então, ela dá um tom. E a páprica é um pimentão desidratado moído, né? Então, é bem simples de fazer. É um lanche que eu sugiro convidar as crianças para participar, porque aqui você manuseia o alimento, você desenvolve uma ação psicomotor com a criança, você consegue fazer uma aproximação para conversar com elas sobre assuntos que normalmente vocês não conversariam. Eu sou pai, então eu utilizo muito dessa técnica de aproximação com a minha filha menor. por exemplo, de 10 anos. Para ela também se abrir, né? Nesse momento. Sim, sim. E criar uma relação diferenciada com o próprio alimento. Essa coisa de você tocar o alimento, essas várias texturas, isso desenvolve outras percepções. Com certeza. Isso aqui faz um trabalho de desenvolvimento humano muito legal. Por isso da terapia que você estava falando mais cedo. Realmente ela cumpre esse papel. A cozinha realmente é uma terapia. Sim, 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 sim. E aí, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu peço a gentileza. Aumenta para mim o fogo da... Aqui. Isso, da panela. Sensacional. Isso, pode colocar no 5 para mim, por favor. Tá no 4, 5. Gente, esse fogão nosso é muito chique, viu? Nosso fogão aqui, olha, ele estava no 2, apertei os botãozinhos, já foi para o 5, gente. 10 minutinhos. Já foi para o 5, meu Deus do céu. Olha que chique, gente. É legal demais, não é? Nossa Senhora, depois você liga aqui também, vai para o menos. Aqui o óleo, você vai usar quantos... a quantidade de óleo? Bom, a quantidade você pode fazer por meia imersão. Ou seja, quando você for fritar, você coloca uma quantidade que dá um dedo, por exemplo, de óleo. Um dedo e meio. Não precisa de ser uma imersão completa da sua fritura. E com isso você usa menos óleo. Absorve menos. Lembrando que esse canelone, ele vai ser frito. Porque geralmente o canelone tradicional, a gente não frita. É porque aqui nós empanamos, né? Então nós estamos utilizando duas farinhas, dois tipos de farinha, né? E o ovo. Então eu preciso realmente de aplicar um calor. Daria para fazer no forno? Sim, dá. Daria. Você pré-aquece o forno aí a 200 graus por uns 10 minutos e coloca lá dentro. Na hora que a farinha começar a ganhar um primeiro tom amarelado de crocância, está pronto. Você já pode tirar o tempo suficiente para o ovo cozinhar. É, se a pessoa tiver preferência não dar a fritura para o seu filho, né? Pode ter essa opção. Exatamente, tem essa opção. E aí é só colocar. É muito importante que coloque no forno pré-aquecido. Tá. Para que realmente você não torre, não queime o queijo, não derreta por completo fazendo aquela bagunça no tabuleiro de casa. Você vai preparar mais um? Agora eu vou preparar mais um aqui. E a gente já pode fritar. Quero aproveitar também aqui, ó. Vou mandar um abraço a mais pessoas que estão entrando em contato conosco. Viu, gente? A Divina, a Teresinha Dornelis. Oi, querida. Primeiro, obrigada por fazer o nosso dia mais alegre e mais confiantes. Primeiro faço o sinal da cruz agradecendo a Deus por tudo e pela minha família. Depois o vim de Espírito Santo e depois sempre a minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Divina Providência de Barueri diz, bom dia. Estamos ouvindo aqui na loja católica Barueri. Também a turma no Mix Café Naldo. Gabriel, Amaro, Luzia, José e Valdo. Um abraço para vocês que estão acompanhando aqui o Manhã Viva. Também a Maria de Fátima Costa de Aquino diz, amo essa consagração, mas o que me vem é o Magnífico. Ela reza todos os dias o Magnífico. A Valéria Alselmo, ela diz, é o Pai Nosso que me acompanha. A Lidiane Carlos diz, a minha oração é a Jesus misericordioso. E a Maria Lúcia diz, bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntinhos aqui no dia de hoje? Gente, já está aqui o barulhinho do óleo começando aqui na panela, no meu ouvido aqui, ó gente. O canelonde está começando a ser frito. Gente do céu, estou achando que esse negócio ia ficar muito bom, viu, Filipe? Olha isso, olha isso que bonito, meu Deus do céu. E é rápido, né? Super rápido. Olha, e esse fogo ele é bem forte, viu? Sim. Rapidinho ele já está... Eu gosto bastante de trabalhar com indução. O fogão de indução, ele tem uma curiosidade interessante, eu como cozinheiro tive que reaprender a cozinhar, porque você não tem a referência mais do fogo, né? É. De você saber se é fogo alto, médio ou baixo. A quantidade. Então você tem que realmente prestar mais atenção no alimento, mais um processo de terapia. Olha que legal. Mais um processo que você não pode esquecer. Não. A comida, senão você vai esquemar. Exatamente, você não basta olhar para ela de longe e saber a altura do fogo, eu preciso de ver a comida se transformar aqui na panela. Gente, o cheirinho aqui, olha, está muito bom, viu? Então, meu Deus do céu. Olha só que delícia. Que delícia, gente. Vamos tirar esse aqui, ó. Vamos colocar aqui no pratinho. Muito bom, vamos. Se quiser me ajudar a montar, vai ficar lindo. Vamos colocar aqui no pratinho, gente? Vamos demais. Vamos até para colocar um molhinho especial aqui. Já, já, nós vamos montar. E algo tão simples, que é um lanche, né? Pão de forma, queijo, presunto, uma farinha aromatizada que pode ser feita com ervas, né? Com páprica para ficar essa coisinha. Gente, olha que delícia. Olha, gente, me deu até água na boca, ó. Daqui a pouco eu vou comer um pedacinho, viu? Vou. Eu tenho que tomar muito cuidado, viu? Porque esse programa é fogo. Tem coisas diet lá, mas também tem coisa muito boa. Tem, normalmente a gente sempre faz alguma coisa aqui mais tranquila. Mas hoje eu falei, ah, quer saber? Vamos mudar o colorido, trazer um cheiro diferente. Colocar uma gordurinha. Que também é uma delícia, né? Vou ser bastante honesto, porque... De vez em quando. É por isso que a gente faz um esporte, corre, faz uma caminhada. Você faz esporte? Faço. O que você faz? Eu ando de bicicleta, faço mountain bike. Ah, que legal. É. E jogo também uma peteca, faço uma caminhada. Então, olha, a gente vai aqui agora montando, ó. Gente, você tá ficando lindo, hein? Não tá? Vamos só deixar essa aqui já. Qualquer criança vai chegar e vai se espaldar nesse lanchinho, né? Demais, eu acho. Quero que você me dê a honra. Gente do céu, meu Deus. Por favor. Ai, meu Deus. Esse aqui, olha, é um molho que é um ketchup de goiabada, feito por nós e que pode ser uma próxima receita pra gente ensinar, hein? Gente, ketchup de goiabada. Delicioso. Meu Deus do céu. Como que faz isso? Ah, segredos para o próximo capítulo. Oba! Próximo programa ele vai voltar, viu, gente? Trazendo. Eu vou comer, tá? Por favor. Ó, dá uma molhadinha aqui no ketchup de goiabada. Será que tá muito quente? Hum, muito bom, gente. Sério? Posso? Deixa eu ver se tá mesmo, hein? Vale a pena, viu, gente? É uma delícia. Hum! Delicioso. Tá? Torradinho. Quentinho. Eu posso fazer uma coisa? Eu nunca faço. Posso mandar um beijo pra minha sobrinha? Que tá fazendo aniversário hoje? Pode. Hoje é aniversário da Malu, filho do meu querido amigo Ivan. Malu, isso é pra você também, então é uma delícia. Depois a gente vai fazer juntos, tá? Ah, eu quero aproveitar também, já que você me lembrou, mandar um beijo, ó, bem grande pro Túlio, meu irmão de comunidade tão querido, que sai em Cachoeira Paulista. Hoje faz aniversário. Nós estamos aqui também em festa. Eu também ofereço esse croquetinho aqui, virou um croquetinho, né? Virou um croquete, né? Delicioso, um canelone frito pra você, viu, Túlio? Não, mas pode ser um croquete também. Deus te abençoe. Um croquete, né? Pode demais. Olha, nós vamos precisar encerrar esse momento. Sim. Né? Mas eu quero agradecer de coração pela sua presença, por esse croquetinho, esse canelone frito. Já mudou o nome, né? Já, né? Legal. Mas eu quero, antes da gente encerrar o programa, falar aqui com um livrinho do meu irmão de comunidade Shai Raimani, na página 141 deste livro, que ele diz, um poema sobre o problema é meu, mas a cara é do outro, que diz assim, em fase de agitação, temos que ter precaução. Muitas vezes, esconde-se a dor que se vive no coração. Pôr pra fora é necessário, tendo juízo na emoção. Não nos deixa vencer pelo desgosto, nem pelo medo da definição. Porém, Deus, a decisão, essa é a direção. Não desistir de lutar, não parar na tentação. Viver bem, mesmo a sofrer, aproveitar a solidão. Essa pode ser a via da minha santificação. Um abraço pra você, Shai. E também quero agradecer de coração por esse momento, pela sua presença, Felipe. Muito obrigado. E com certeza você virá outras vezes. Muito obrigado, amém. Pela sua alegria, né? E esse poema diz isso, sobre essa luta, que não podemos parar. Um abraço também, Andréia. Obrigada, viu, Andréia? Eu te agradeço. Por sua presença, por esse artesanato. E é isso mesmo. Viver bem, mesmo a sofrer, aproveitar a solidão. Essa pode ser a via da minha santificação. Que você possa viver bem, viver a sua vida de oração, viver a cada dia essa luta, vivendo assim, o problema é meu, mas a cara é do outro. E é a oração que nos sustentará para darmos esta resposta diferente. Você gostou? Então entra lá também no nosso facebook.com.br Amanhã Viva. Também pode colocar a sua participação, que foi esse programa pra você, tá bem? E eu também quero convidar você a entrar no site, no facebook, do Cozinha Vitrine, pra você também estar olhando as dicas de outras receitas que o Felipe e sua equipe tem pra te oferecer. Um grande abraço. Deus te abençoe. E nós não retornamos somente... Não, retornamos não, mozelaide. Nós retornamos amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Deus te abençoe. CançãoNovaPlay.com Assine já!